Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui, tudo bem? Muito prazer, o meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Se é inspiração de cores, se é inspiração de modelinhos aí de tapetes fáceis, rápidos e econômicos que você estava procurando hoje aqui na plataforma do YouTube, puxa a cadeira e senta porque você acabou de encontrar um. Olha essas cores, meus amores! Eu estou apaixonada no resultado final desta peça. Gente do céu! Sabe aquelas sobrinhas que ninguém dá valor, que a gente deixa jogadinho lá no fundo da caixa? Pois é, foi elas que eu peguei e foi elas que eu utilizei e ficou assim bem colorido. Não é um modelo todo dia, não é um modelo dia a dia, é um modelo para deixar a sua casa mais alegre, então naquele dia mais colorido, naquele dia mais alegre, você usa essas corzinhas aí para alegrar ainda mais o seu dia, para receber aquela visita com muito mais emoção, receber os amigos das crianças, para você que tem criança em casa, enfim. Mas se você é aquela que gosta de usar cores todos os dias da semana, todos os dias, também não tem problema, fica à vontade, tá, meus amores? Só que é bem, cheguei essas cores. Me conta aqui nos comentários, qual é a sua definição? A colorida ou a básica ou a clean ou a neutra? Fala aí pra mim. Já aproveitei e coloquei ele aqui na balança, gente, olha ali, 300 gramas de fios, ordem 6, agulha número 3, tá? Esse eu fiz com a agulha número 3, ele ficou um pouquinho mais fechadinho o ponto, mais pesadinho, não ficou tão grande esse modelo, tá? Mas ficou um mimo. E hoje eu vou desenrolar ele com vocês, gente, já estava com saudade de desenrolar tapetes aqui com vocês. Antes disso, vou falar pra vocês da minha etiqueta, que é lá do Mala Gabi Oficial, tá, gente? Mala Gabi Oficial, a melhor em etiquetas e personalizados, tá bom? Tem muita coisa lá, tem muita variedade de material, então entre em contato, fala que foi pela Liz, que você terá um ótimo desconto. E vamos lá, vamos abrir esse lindão bem colorido, gente. Gente, começando aí pra você ter essa imagem dessa parte oval, que já ficou um pouco diferente do que a gente está acostumada a ver, né? Eu quis fazer um diferencial aí nesta base. O bico, você já conhece, né, que é aquele leque sobre leque, só que eu usei apenas dois pontinhos altos ao invés de três, tá? E eu peguei o ponto alto em ponto relevo. E, gente, mas o que me deixou, assim, apaixonada mesmo nesta produção foi essa base, gente. Olha isso, que coisa mais linda que ficou essa base de pontos vezes intercalando aí com três pontinhos altos, gente. Ficou bem diferente, olha só. E também bem charmosinho, não é mesmo? Ah, gente, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada, eu sou bem babona aí dos meus próprios trabalhos. Mas me conta aí nos comentários, você gostou? O que que você mais gostou nele? A parte oval, a parte reta, o bico de acabamento, as cores. Ou, se não gostou de nada, também pode deixar o seu comentário aí, tá bom, gente? Esse modelinho eu fiz super rápido. Pra quem não sabe, gente, eu tô numa muvuca aqui em casa, meu Deus do céu! Não tô nem mostrando as minhas unhas aqui, porque eu tô pegando geral na massa corrida, lixando, ajudando meu esposo aqui na nossa pecinha, né? Que a gente vai transformar aí num cantinho pra mim trabalhar. Então, as minhas unhas estão acabadas, gente. Nem tô deixando aparecer muito aqui no vídeo pra vocês. Mas eu consegui sentar e fazer rapidinho esse modelo, tá? Ele é bem lucrativo por ser rápido aí na confecção. Como vocês viram no peso, ele não é um modelo que fica tão leve, tá, gente? Mas eu também utilizei apenas sobra. Então, eu vou lucrar 100% em cima desse modelinho. Eu vou estar anunciando aqui no grupo de vendas a semana que vem. Final dessa semana, que é finalzinho de mês, né, gente? Até o dia 10 por aí de cada mês é bem legal eu anunciar no grupo de vendas aqui pra fazer sucesso aí com as minhas clientes, né? Aí ele vai fazer um chamarico, gente. Eu vou colocar ele num valor bem promocional. Como vocês já sabem que eu faço as minhas ações de vendas, né? Pra ver se através desse modelo aqui eu consigo trazer as clientes pra vender as prontas entregas que eu já tenho no meu ateliê. E também, quem sabe, gerar possíveis encomendas, né? Se as minhas clientes entenderem, né, os meus prazos por conta das minhas criações aí, por conta que eu gravo conteúdo pra vocês. Se elas não tiverem muita pressa, por que não, Alice, não aceitar alguma encomendinha também, não é mesmo? Então, foi por isso que eu fiz essa peça, tá, gente? Fiz ele pra fazer promoção aí no final do mês, pra ver se eu consigo fazer mais uma ação de vendas aqui no meu ateliê. E também para estar utilizando sobrinhas. Vocês sabem que eu estou usando sobrinhas pra fazer cortina pro meu ateliê, pra fazer suplá, pra fazer um monte de coisinhas. Então, eu quis seguir na mesma estratégia, né? De usar as sobras e tentar lucrar 100% aí, pegando modelos chamativos, porque esse modelinho, vamos combinar, gente. Ele não ficou um modelinho feio, tá? Pode ser que eu tenha extravagado na combinação de cores, porque eu sei que tem umas meninas que gostam de cores mais neutras, né? Por isso que eu já iniciei o vídeo falando que é um tapetinho que não se usa todos os dias, né? É um tapetinho que a gente usa em datas mais específicas, aquele dia que você tá mais alegre, mais vibrante, vai receber uma visita mais alegre, mais colorida, né? Então, você usa esse tipo de cor, assim. Eu acredito que a maioria não gosta de cores muito cheguei, mas se você é uma dessas que usaria todos os dias, também quero saber, né? Bora aí comentar também. Hoje eu quero que vocês interajam bastante neste vídeo. Então, gente, o intuito é esse, gerar chamarico aí no grupo de vendas do meu bairro novamente, lucrar 100% porque eu utilizei sobras, e também usar a minha imaginação aí pra misturar modelos, né? Claro que esse bico de acabamento já tem vários trabalhos. Essa base aqui é das curvas também, você já deve ter visto em alguns trabalhos. Inclusive, aqui no meu canal, a gente tem um tapete que tem essa base aqui também. E lógico que você já viu aqui, mas de repente, né, esse resultado final aqui, nessa peça, seja a primeira vez que você esteja vendo, né, gente? Será que existe igualzinho esse? 100% igual esse? Impossível? Não é. Pode ser que tenha, mas eu não vi. Se você viu, deixa nos comentários pra eu ir lá ver também, né, e prestigiar aí a artesã que teve a mesma ideia que a Liz. As cores que eu utilizei, gente, laranja, neon, esse aqui é caramelo, esse aqui é uma sobrinha de amarelo, não sei, gente, se é amarelo ou bebê, é bem sobrinha mesmo. Esse aqui eu lembro que é rosinha bebê, tá? Então, o laranja, eu até deixei esse boca azul aqui como referência pra vocês, porque creio que seja do mesmo lote. Vocês podem ver lá que tá bem parecido, ó. Então, eu acredito que o laranja seja o mesmo lote. As outras, gente, é tudo sobrinhas mesmo, sobrinha, sobrinha, então, eu não lembro qual é a marca, tá? Como eu já falei pra vocês, eu sempre utilizo a agulha número 3,5 e a medida dele eu vou estar deixando na descrição, que eu não achei minha fita métrica, tá? E o valor que eu vou estar vendendo ele, gente, é de R$39, tá? Como eu falei pra vocês, é chamarico, é pra tentar fazer uma ação de vendas, um movimento aí no ateliê, né? Pra vender mais e acabar com as sobras, ou pelo menos tentar acabar com as sobras, né? E também pra inspirar vocês aí a estarem fazendo essa combinação de cores, né? Ou, quem sabe, usar esse bico de acabamento também, não sei. Gente, não tem videoaula desse modelinho exatamente como ele está aqui. Como eu falei pra vocês, foi uma ideia que me veio aí na cacholinha, enquanto eu vi a TV, no meu tempinho vago eu fiz ele. Mas se você gostou muito, 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 muito e quer a aulinha, gente, quem sabe eu trago pra vocês aí a aulinha dele, como tapetinho, como passadeira. Dá pra fazer também o jogo de banheiro, eu só preciso que você deixe o like, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários a sua vontade, tá? Porque só vou trazer pra vocês aquilo que vocês realmente querem aqui no meu canal, combinado? Vou dar um spoiler pra vocês aqui, ó, de uma outra produção que tá saindo ali. Quem me segue no Instagram já viu que é uma peça que eu estou fazendo aqui pro meu ateliê, olha ali. Então, gente, fica ligado lá no nosso Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube, porque quando eu finalizar aquela peça, eu vou estar trazendo aqui pra vocês o vlog de produção, a videoaula do Square, tudo certinho pra vocês fazerem aí pra casinha de vocês também. Gente, foi tão bom estar com você até agora e você que ficou comigo até esse momento do vídeo, gratidão aí, que Deus abençoe sua vida, sua família, suas vendas, suas mãozinhas, seu ateliê. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!